Eu quero mais, sempre mais, muito mais daqui pra frente Liberdade e muita paz, na mente com os ideais Pra não ficar pra trás, atingindo meios legais Caminhando com os reais e mostrando que é capaz Pra criança uma bala doce e menos bala de doce Sem malandro com toda pose, mais trabalho do que close Mais escola do que bar, bem mais sótico que o azar Menos jogo pra não viciar, sempre família em primeiro lugar Se fizer filho vai criar, e não joga em qualquer lugar Mais equipe pro hospital, o mergulho pra cicatrizar Mais justiça sem carnaval, menos político pra nos roubar Bem mais emprego pra trabalhar, menos gente pra te assaltar O mais é bem confuso, e o menos é o intruso Aí cê entra em parafuso, e agora que porco eu uso Mais moeda pra quem tá na luta, e não foge da disputa Não muda sua conduta, não se vende com a prostituta Eu quero mais comida na mesa de quem precisa Que luta nessa batalha sua, não sempre a camisa Quero mais igualdade e justiça nesse país Quero menos, erro ela empinando o falso nariz Quero mais lazer pra quem tem sede de viver Quero ver o pôr do sol e não a merda da TV Quero saúde, educação e um pouco mais de atenção Quero enxergar sinceridade nos olhos de cada irmão Quero vencer os obstáculos e chegar até o final Quero dizer para os meus netos que o voo não foi um poçal Quero registrar toda a ideia que escrevi Quero plateia beat mic para os bons MC's Quero a vitória do sofredor que acredita no seu valor Calando a boca dos comedas e do maldito traidor Que se faz de amigo, mas prova sempre ao contrário Agora sente o gosto amargo na garganta, otário 360 graus 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 360 graus